Olá pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Arribaba comigo tá tudo bem uma boa tarde para vocês hoje nós estamos aqui num sítio nosso esse sítio aqui foi herança da minha avó a caminhonete aqui do meu irmão aqui ó né como vocês podem observar caminhonete que está aqui e nós estamos no sítio aqui esse sítio aqui nós estamos começando a preparar ele depois de quase 50 anos que nós saímos daqui para fazer uma casa aqui e e em breve vai ter alguns familiares da gente morando aqui nesse pedaço de terra é grande tudo que você está vendo aí tudo pertence ao sítio ó a caminhonete tá aqui como mostrei para vocês tá vendo ó né tá meu irmão é colocando lá é refazendo a cerca lá nos fundos né do sítio para os animais não passar e vamos vou subir um pouquinho aqui para mostrar para vocês um pedacinho aqui do eu sei tá meio maltratado ele na verdade tá um pouco maltratado mesmo maltratado assim que eu falo no bom sentido tá tem muito mato a semana que vem nós vamos pegar um trator vamos é passar o trator nessa terra todinha para tirar todos esses matos e fazer uma plantação de feijão aqui se Deus quiser e meu irmão daí para frente vão assumir a plantação de feijão que eu tô voltando para cidade do rio né ó é grande grande mesmo esse pé de e essa mangueira ali que vocês estão vendo na minha frente ali ó tem para mais de 50 anos isso foi meu pai que plantou meu pai estei para mais de 30 anos que faleceu e daí por diante e tem outra mangueira aí tem um pé de caju lá na frente o sonho de muito realidade de povos porque eu estou falando isso em breve eu estarei morando aqui o interiorzinho da paraíba interior chamado para matar é muito bom morar na roça da gente um pedacinho de terra deixado pela pela nossa jovem herança lá em cima vai ser feito uma casa um pedacinho de terra para futuramente eu vou morar aqui morar no interior interior traz pai traz sossego traz saúde traz alegria a caminhoneta ali na frente um pedacinho de terra onde eu vou morar no interior para mim a mamãe também está ali no fundo ali um gadozinho ali em cima interior é assim interior é muita saúde de muita paz lá em cima mesmo, onde vocês estão vendo, vai ser feita a casa, ali tem mangueiro, mas na frente tem cajueiro, tem outras frutas por aqui, e do outro lado tem plantação de aipim, de ame, de acerola, mamão, e tem outras frutas também, tem bananeiro, aqui é um sítio completo, sempre que eu posso eu venho aqui, esse pedaço de terra, mata muita saudade, traz muita recordação quando era garota, quando era mulher criança, quando era criança andava muito aqui, aqui por dentro, deixou jeito, beijo no coração, seja bem vindo ao canal Jambeiro na Lata.